Boa noite! Começa agora o programa Agenda dessa segunda-feira, dia 27 de junho. A gente confere agora as atividades e eventos culturais que estão acontecendo na região, com fotografias ao fundo do Sedemir Taufer. Lançamento da segunda fase do projeto Lagoas Costeiras, dia 28 de junho, às 16h, na Sala Florencio, no Bloco M da Ux. Filosofia e literatura, leitura de textos clássicos e comentários. Tema A Estética da Cidade em Moacirisclia, ministrante Adriana Antunes, dia 28 de junho, às 18h, no Auditório do Bloco E. Projetos Cinéfilos, exibição do filme O Hotel de 1 Milhão de Dólares, do cineasta alemão Wynn Wenders, dia 28, às 20h, no Ux Cinema, ingresso único a R$ 3,00. Eu recebo no estúdio do Agenda hoje Mara De Carli. Tudo bem, Mara? Tudo bem. Beleza. Você está com mais uma exposição agora, né? Mais uma. De Expor. De Expor. A exposição não é só minha. É. É, junto com o Marcos Sari e Tiago Giora, de Porto Alegre. São de Porto Alegre. E como é que tu fez assim? Como é que tu encontrou esse pessoal? Como é que surgiu a ideia? Qual é o conceito? Como é que foi isso? Bom, assim, ó. Em 2006, Marcos e eu, por uma ideia de Jair Tomoreira, fizemos uma exposição aqui na Casa da Cultura. Repetimos a dose em 2008 e convidamos a Dauanes e Mófices da Subterrânea. Agora, Marcos e Tiago foram convidados pela Cláudia Barbizan para fazer uma exposição em Porto Alegre e estender o convite a mim. Por que fizemos isso? Porque temos poéticas diferentes, mas pensamos o espaço da mesma forma. Então, resolvemos nos juntar. Pois é, como é que vocês montaram esse espaço? Vocês trabalharam nas mesmas obras ou não? São obras, vocês montaram várias obras? Sim, eu trabalho basicamente com estilografura. E Tiago e Marcos trabalham com instalações, incitos, coisas bem próprias da arte contemporânea. O Marcos é bem mais um olhar de pintor, bem mais pictórico e o Tiago muito mais gráfico. Eu trabalho com algo essencialmente das artes plásticas, que seria a xilografura. Mas como nós falamos do estar em relação ao espaço, e esse é um conceito do abstracionismo geométrico, todos nós três, nós decidimos nos unir. E aí as exposições, mesmo que sejam as mesmas obras, as mesmas coisas, elas se tornam diferentes, porque cada espaço é um, cada galeria é uma. Então, nós nos juntamos todas as vezes para refazer esse espaço a partir dos conceitos das nossas obras. Legal. Isso está montado no Ordovaz, né? No Ordovaz até 23 de julho. De julho fica, a visitação é gratuita, só passar lá? A visitação é gratuita, pode passar lá. Inclusive abrimos num horário alternativo, que foi sábado à tarde, às 5 horas. E foi muito legal, porque pessoas que não estão acostumadas a ir nas exposições, que a gente não vê nunca, e estavam lá na abertura. Legal. Telespectador, a gente vai fazer um esquema diferente no programa de hoje, mas vamos conferir alguns outros eventos que estão acontecendo na região, depois a gente volta aqui no estúdio, que a Mara vai aprontar uma para a gente. Vamos lá. Peça de Teatro Tilvânia, dia 28 às 20h30, no Teatro São Carlos, em Caxias do Sul. Curso de TV e Cinema, inscrições abertas pelo telefone 321-3130, ou pelo site temgenteteatrando.com.br. Confraria da Comunicação, dia 29 de junho, às 7h30 da noite, em Caxias do Sul. Informações 9949-2244. Segundo Encontro Municipal da Marcha Mundial de Mulheres, dia 2 de julho, às 9h da manhã, no Amfiteatro da Câmara de Vereadores, em Caxias do Sul. Programação Duque Cinema até o dia 30 de junho. Filme Piratas do Caribe 4, Navegando em Águas Misteriosas, com sessão às 16h e às 18h20. Filme Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, com sessão às 20h30. Estamos de volta aqui no estúdio do Agenda, e é o seguinte, Ferrão, mostra na aberta aqui. Esse nosso cenário foi idealizado e foi pintado, grafitado, melhor dizendo, por Guilherme Nerd, e a partir de hoje a gente vai começar a interferir nesse cenário. Então, telespectador, você pode ficar atento, porque a cada semana vai ter uma interferência nova. Hoje, a Mara vai iniciar esse processo, e é um processo de experimentação. Vamos fazer uma... faremos uma construção coletiva aqui. Bom, como você disse que eu iria aprontar algo, eu vou aprontar algo para você. Então você vai pegar também e fazer a sua interferência. Vamos lá? Então vamos interferir juntos. É isso, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma